Fala galera, pessoal de canal Dicas e Pesca, mais uma vez uma dica para você muito legal. Pessoal aí, a gente usa aí Vara, Anzóis, Jig Red, até mesmo nossas iscas artificiais da garateia e de alguma forma a gente acaba esquecendo de bater aquela água e tal, tratar, né? Que nem eu falo muito em dica de manutenção, o pessoal acaba não fazendo e eu lembrei de uma dica que eu sempre faço aqui, quando eu acabo também esquecendo de fazer essas coisas e acaba dando aquela ferruja, aquele zinabre. Como é que você faz sem esforço para deixar como novo o seu equipamento aí, tanto garateia como azóis, como também giradores, se acontecer, né? E o nosso Jig Red e até a ponteira da Vara. Então, se liga na vinheta aí. Bom galera, como eu falei, essa dica aqui é para dar uma restaurada aí nos seus garateias, Jig Reds, Anzóis e afins, tá? Ponteira de Vara, tá? No meu pote aqui, vocês podem ver, claro, vocês não podem sentir o cheiro que está isso aqui, mas isso aqui, gente, simplesmente é vinagre. É, aquele vinagre de cozinha, colocado na salada aí ou alimentos aí para fazer um tempero. Vinagre, gente, vinagre puro. Coloquei dentro de um pote, esse aqui com rosca, tá? Eu já fiz ao ar livre, tá? Mas aqui como em casa vai me dar problema com o cheiro e a mulher vai querer me embaçar e coisa e tal, bababá, eu estou usando um cutampa, tá? Então, como é que eu faço? Olha, eu estou com o anzol aqui que era de uma isca, era não, é de uma isca, tá? Que eu ganhei de um amigo, um grande amigo aí, me deu, presenteou com umas iscas aí e ele viu que estava tudo estourado e tal, tal, tal. Ela falou, meu, eu não vou nem trocar a garateia e a isca está boa. Aí o que eu fiz? Eu retirei. Caso você não queira, porque eu não ganhei só essa isca, ele me deu várias. Eu coloquei dentro de um pote, coloquei bastante vinagre, tá? E coloquei lá já com a isca e tudo. Eu retirei essa para mostrar para vocês, tá? Porque exatamente o que eu quero fazer nessa dica é isso aqui. O que você vai fazer, gente? Você vai colocar lá dentro. Você pode colocar mais de um, tá vendo? Coloquei lá. Não cobriu totalmente, porque como eu vou deixar aqui para vocês verem o resultado que vai ficar, tá? A outra parte não vai mexer, né, no caso. E a parte que está na água, aliás, no vinagre, bebida no vinagre, vai ficar muito mais limpa. Quer dizer, não vai ficar 100%, mas vai tirar esse estado aqui de ferrugem onde fica passando para as outras coisas e tal, né? Vai eliminar o ferrugem e vai deixar ele no ferro puro, ok? Então, eu vou deixar uma parte para cima e a outra vai ficar embebida no vinagre. Só que tem um detalhe, galera. No vídeo aqui, eu vou dar uma pausada, tá? Porque eu vou deixar isso aqui 24 horas aqui, do jeito que está, ok? Então, eu vou pausar aqui e quando estiver pronto, eu vou abrir e vou mostrar para vocês como ficou, ok? Então, agora são mais ou menos 4 horas da tarde, tá? Então, por volta das 4 horas de amanhã, eu estarei abrindo aqui e colocando de volta para vocês. Lembrando que como tem aqui, ó, esse meu pote maior, vocês se tiverem anzóis, ou se vocês puderem deixar o ar livre, a vara, a ponteira da vara, pega um zinabre, deixa ela de ponta cabeça aqui, ó, tá? Mas aí vocês têm que completar até ficar no total, tá? E deixa aí um lugar reservado, mais uma coisa, onde não tem animal ou criança, tá? Que possa vir aqui e querer mexer nisso aqui, tá? Deixa no lugar seguro, tá, galera? No meu caso aqui, não é nem por causa disso, mas é por causa do cheiro, porque como a casa é mais fechada, então vai me dar problema com a esposa aí por causa do cheiro, tá? Então, essa é a dica de hoje, tá, galera? Se vocês quiserem salvar aí o seu anzol, o jig head e tal, mas atenção, se está em estado muito, muito avançado, a ferrugem está muito avançada, nem compensa, tá? Joga fora, compra um novo, tá? Isso aqui é caso você esqueceu a garaté e começou a aparecer a ferrugem, então você não vai trocar uma coisa que está nova, né? Então você dá uma alemar aí, uma quebradinha nessa ferrugem aí e bota para funcionar novamente, beleza? Então, vamos embora, eu vou tapar aqui e amanhã a gente conversa de novo, ok? Bom, galera, como eu havia falado para vocês, a gente esperou por 24 horas para a gente ver o resultado aí de como é que ficaram os anzóis dentro do vinagre, tá? Então vamos abrir aqui, tá? Eu vou dar uma ideia para vocês que quando vocês fizerem esse tipo de coisa aqui assim, vocês sabem que o vinagre, depois de 24 horas, ele não tem mais serventia, então é bom vocês aproveitarem o máximo de coisa possível para não perder o vinagre, tá? Então, que esse aqui, ele já era, eu coloquei esses dois anzóis aqui de exemplo para ver como é que ia ficar, eu não vou conseguir virar ele mais, eu vou ter que trocar o vinagre para fazer isso aí porque eu não completei em cima, como eu havia falado para vocês para mostrar o antes e o depois, tá? Então vamos pegar a nossa primeira pecinha, tcharam, aqui, olha só o resultado, gente, tá? Tá certo que não ficou nova como está, porque ele já me entregou bem bagunçado, mas olha só, vou passar aqui um algodão, deixa eu pegar aqui um pedaço de algodão aqui para tirar o excesso, ó, eu vou tirar aqui o excesso, para vocês terem uma ideia, ó, sem esforço, ó, vou tirar aqui, ó, a parte que eu estou segurando é a parte que não ficou embebida aqui, ó, tá? Você pode ver que ele estava assim, olha como melhorou, tá vendo? Algumas partes voltaram a ficar brilhosas e tal, então, melhorou bastante, uns 70% aí da isca para botar de volta, né? Claro que eu vou avaliar e ver se vai compensar, mas olha só, ó, que está ficando aqui, ó, no algodão, tá vendo? Certo? Ó, uma peça que esteja mais nova, com certeza vai ficar muito melhor. O inox aqui, ó, da argolinha, ó, ficou praticamente novo, tá vendo? Dá para reutilizar, sim, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó, ó, a parte que eu não mexi, ó, a parte que eu não mexi, está aqui, ó, ó. Vou tirar aqui de trás, para vocês verem aqui, deixa eu tirar fora. Ó, dá para notar? Ó, a haste estava bem suja, vocês forem ver o antes e o depois, olha só. Ó, tá? Ó, olha só. Deixa ele focar aqui mais, aqui, ó. Entendeu? Para o que está agora, né? Está pretinho aqui, está quase como se fosse aquele que a gente compra o tipo chinu, né? Que ele é pretinho, ó. Saiu bastante, bastante ferrugem dele, sem fazer esforço. Nem tem que esfregar, nem nada. Entendeu? Vamos ver o outro lá. Pegar o outro, lá de dentro. Sacuzir um pouco para não molhar aqui, meu, meu EVA. Ó. A parte de cima, ó, olha o estado. Ó, olha o estado que ficou, que ele está, né? Não está pronto, mas olha só o outro. Limpo já. Entendeu? Vou secar aqui. Ó, olha como é que sai. Está vendo? Continua agindo, ó. Ó. Olha só. Está vendo? Tivesse ele embebido totalmente, ficaria até bem melhor. Mas eu queria mostrar em duas partes, olha. A parte que está totalmente destruída, né? Estragada. E a parte que ficou lá, ó, em contato com o vinagre, ó. Esse aqui já está limpo. Deixa eu ver esse outro aqui, ó. Ó. Como ele sai fácil. Aí depois você faz o seguinte, você joga na água, tá? Coloca lá na água e está pronto. Ok? Então, ó, esse aqui já não serve mais, ó. Dá para perceber que o vinagre mudou de cor, né? Reagiu aí, ó. A... Ao... Ao ferrugem, né? Estragou. Não serve mais. Eu vou ter que embeber de novo, né? No caso. Mas aqui no caso, dá para reutilizar. Ainda está muito boa. A garateia não está muito bagunçada. Está bem afiada, né? E vou reutilizar essa daqui. Só que eu vou fazer o tratamento. Agora, no outro lado, que eu não fiz. Ok? Então, lava depois com a água corrente, né? E... Põe de volta na... Passa um WD nela, né? Para proteger. E... Só reutilizar. Ok? É isso aí, galera. Valeu. Então, gente. É fácil, né? Bom, com essa dica aí, ficou muito mole agora, né? De deixar seu equipamento perfeito, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o nosso aparelho no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog rival do ribas.blogspot.com.br. Quase que eu esqueço. Curta a nossa página no Facebook. Quem quiser também entrar no grupo Dicas de Pescas, é só procurar lá. Que eu adiciono você, ok? Para ficar a par de tudo. E baixe o nosso aplicativo. App.vc. Barra Dicas de Pescas. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.